Olá a todos, eu sou a Ana e hoje vamos testar uns produtos que eu comprei na Mercadona. Então, eu já tinha visto aqui pelo Youtube algumas meninas experimentarem os produtos de lá e fiquei muito curiosa. Então, como nós fomos passar o fim de semana a Aveiro, eu decidi ir lá e trazer algumas coisas para experimentar. Não trouxe muita coisa, trouxe mais o que me chamou a atenção. Então, é isso que eu vos vou mostrar hoje. Eu já vos mostrei num vídeo de comprinhas, eu vou deixar aqui o vídeo. Mas então, vou testar com vocês e vamos ver se os produtos valem realmente a pena ou não. Então, os produtos que eu comprei, que não foram muitos, foi este creme aqui. Que é da Deli Plus e é o creme hidratante equilibrante com ácido hialurónico. Comprei este aqui também. Que é da mesma gama, que este aqui, são os dois da mesma gama. E este aqui também é da Deli Plus. E é então um creme de contorno de olhos, também com ácido hialurónico, que atenua papos e olheiras. Depois, comprei este protetor labial e comprei também este produtinho aqui. Que são então umas ampolas de ácido hialurónico. Então, eu vou vos mostrar aqui o clipe das primeiras impressões que eu tive ao usar estes produtos. Eu não sei se estou focado, eu não sei como é que estou a aparecer, porque eu estou a gravar com a câmera traseira. Então, eu acabei mesmo agora de abrir este produto aqui. Portanto, agora vão ser as primeiras impressões. Eu acabei de abrir, então, este produto e eu pensava que ia ser maior, mas é uma coisa assim, pequenina. Tem 50 ml. Não é muito. Mas pronto, a embalagem é grande e vinha assim. Uma coisa super pequenina. Parece-me que cheira bem. A embalagem. Não sei se é de vidro. Se calhar não é, mas é bastante pesada. A tampa é de plástico. Ok, eu vou tirar aqui. Devemos tirar sempre com uma espátula, mas eu não tenho aqui nenhuma espátula. Portanto, eu vou retirar assim. Ok, é mais grosso do que aquilo que eu estava pensando. O que é bom, porque eu gosto dos cremes hidratantes mais, com uma consistência mais grossa. Ok, eu gostei da consistência dele. Agora eu vou abrir o de olhos. Eu não sei se isto está bem espalhado ou não, porque eu não tenho aqui nenhum espelho. Ok, também é muito pequenino para a embalagem. Este aqui só tem 15ml e também tem ácido hialurónico. Mas gosto da consistência. Também é mais grossa do que o que eu tenho da Neutrosna. Ok, fica fresquinho. Quando colocam, é uma sensação fresca. Eu gostei bastante do protetor labial. Ele desliza muito bem, é muito cremoso. E também não tem um cheiro ativo, mas fica muito cremoso nos lábios. Portanto, estas foram as primeiras impressões. E agora, agora volta para o vídeo. E pronto. Então, o que eu vou fazer hoje é usar estes produtos aqui com vocês em câmera. E vou-vos dizer o que é que eu estou a achar deles. Eu tenho usado nestes dias. Portanto, vou tentar dizer-vos o que é que eu acho dos produtos. Um que eu ainda não usei e vou experimentar aqui com vocês. É mesmo este aqui das ampulas. Porque eu não o consegui abrir. Ele é assim. Eu vou abrir aqui com vocês. Pronto, e traz então as sete ampolas aqui. E depois traz este tubinho aqui vazio. Que eu acho que é para colocar por cima. E é assim. E traz depois este aqui com esta tampinha. E todos os outros são embalagens completamente normais. Portanto, eu quero começar por testar este produto, que é o único que eu ainda não testei. Mas eu não sei como é que se abre. Queres que experimente? Sim, eu quero usar agora. E agora é assim que se usa? Pronto, então. Esta coisinha aqui, que vinha na ampula. Serve então para quando está assim posta, vocês conseguem partir a parte de cima. Que está aqui. E depois esta parte aqui que eu vos mostrei. Serve para colocarem aqui. Para poderem usar para ela não ficar aberta. Eu ainda não usei. Vou usar agora. E isto aqui são ampolas de ácido hialurónico concentrado. Também é da... Pois é. Isto aqui também é da Deli Plus. Eu disse no outro vídeo que isto era da hidrata. Porque isto diz aqui em cima. Hidrata. Mas aqui em baixo diz Deli Plus. Todos estes artigos afinal são da Deli Plus. Então, este aqui são então sete ampolas. E eu vou vos ler aqui o que é que é suposto isto fazer. As moléculas pesadas do ácido hialurónico hidratam as camadas e superfícies da pele. Retém a umidade e assim concedem imediatamente um aspecto mais liso e firme à pele. E o aloe vera proporciona uma boa hidratação da pele. O pantenol auxilia o processo de regeneração da pele. Aqui diz aplicar após a limpeza da pele, agitar a ampoula, segurar na parte superior. Diz-lhe aqui pessoal. Depois de estar aberta, só podem usar durante os próximos três dias. Portanto, ou usar imediatamente como diz ali. Eu vou agitar, porque ele diz para agitar a ampoula. Vou colocar aqui na palma da minha mão. Ah, ok. Se vocês virarem isto ao contrário. Isto não cai nada. Tenho que pressionar. Para cair alguma coisa. Ok, eu vou espalhar. Ok, eu coloquei aqui. Nunca se esqueçam do pescoço e aqui do decote. Eu pus bastante quantidade e ainda tem ali no fundo. Ainda tem produto no fundo. Eu vou tapar aqui. Eu vou tapar aqui e vou usar logo, porque vou continuar a experimentar. Portanto, agora vai ficar assim, tapada. Então, a minha pele está a colar. Não sei se vocês conseguem ver. Cola, está a colar. Está a colar, mas acho que é normal do ácido hialurónico. Pelo menos o outro serum que eu tenho de ácido hialurónico também fica assim com esta sensação. Portanto, deve ser mesmo do componente. Então, agora vamos passar então para o creme de olhos, que eu também já tenho estado a usar. Então, o que é que este aqui nos diz? Devido ao seu conteúdo em ácido hialurónico, esqualano e cafeína, traz elasticidade e firmeza, atenuando papos e olheiras e minimizando as linhas de expressão. Portanto, eu vou colocar aqui. Assim. Pronto. Então, o que eu costumo fazer com o creme de olhos é usar sempre este dedo aqui. E vou começar a espalhar aqui. Na zona toda da olheira. Nunca façam movimentos muito bruscos ou com muita força nesta zona, porque é uma zona bastante sensível. Bem, entretanto, fiquei sem bateria. Ela estava a cargo um bocadinho, portanto, deu para o produto absorver. Pronto, então o produto já deve ter absorvido na totalidade, porque já não está com aquela sensação peguinhenta, já não está a pegar. Com este produto aqui, o que eu sinto é que quando colocamos, ele tem uma sensação refrescante. Portanto, enquanto estamos a colocar o produto, ele tem uma sensação boa, tem uma sensação de frescura. Vamos passar então para o creme de dia. O creme é muito pequeno, eu estava à espera de um creme maior. Estão a ver? Não sei, eu estava à espera de um creme maior. Este aqui tem 50 ml. E eu vou vos ler então o que diz aqui na caixa. Pronto, ele é então um creme hidratante equilibrante com ácido hialurónico. Todos estes produtos que eu tenho aqui, acho que têm ácido hialurónico, pelo menos todos os que eu já experimentei até agora. Creme de textura leve, que hidrata e aliza a pele graças à sua combinação de ácido hialurónico e outros ativos. Contém um complexo regulador de sebo, que matifica e suaviza o rosto, regulando o excesso da oleosidade e restabelecendo o equilíbrio das peles normais ou oleosas. A sua fórmula inclui também filtros solares, FPS 10 e vitamina E. Vamos colocar então o creme. Eu gostei bastante deste creme. Eu acho que ele é bastante espesso. Pessoal, desculpem se estão a ouvir barulhos de brinquedos. É o Kiko. Está aqui numa euforia a brincar. Mas eu peço imensa desculpa se vocês conseguem ouvir isso. Mas pronto, gostava a dizer, eu gostei mesmo muito deste creme. Além de ter os componentes como o ácido hialurónico, tem também SPF 10. O que não é muito e tem que usar na mesma a proteção solar. Por acaso, eu na loja li por alto e vi que tinha então os filtros protetores solares, mas não vi que regulava o excesso de oleosidade e que regulava o sebo e matificava. Mas acho bastante interessante porque a minha pele é mista. Então, eu gostei muito, fiquei muito surpreendida com este creme. Eu retiro assim com isto, porque eu não gosto de retirar com os dedos. Vou colocar aqui na minha mão. Estão a ver? Ele é bastante espesso. Pessoal, se eu estiver a ficar vermelha, é normal, é de eu mexer na minha pele, ela fica vermelha. E pronto, a embalagem, eu não sei se é vidro, mas parece-me. É uma embalagem bastante pesada e parece-me ser de vidro. E apesar de ser pequenina, acho que parece uma embalagem mais cara do que o preço que é. Eu acho que é 2€ por volta disso, já não sei bem. Mas eu no outro vídeo digo os valores todos, portanto se quiserem passem por lá para ver. Gostei mesmo muito dele. E tem também a vitamina E, não sei se tinha referido há bocado, eu acho que sim. Mas pronto, gostei mesmo muito deste produto. E agora então, a última coisa que eu comprei, que vos vou mostrar. Infelizmente não comprei desmaquilhantes nem nada disso, comprei só umas toalhitas. Que já nem tenho aqui, mostrei-vos também no vídeo. Que eram umas toalhitas normais. Então, comprei este protetor labial, que tem SPF 15, também é da Deli Plus. E ele diz, hidrata, nutre e protege do sol e do frio. Tem UVA mais UVB. É um protetor labial com SPF 15, que contém manteiga de carité, vitamina E, óleo de abacate e filtros protetores solares. Inicialmente eu achei que era um pouco caro, porque ele foi quase tão caro como o creme de olhos. O que não é de todo o normal, não é? Pelo menos, eu penso que não. Mas eu gostei bastante dele. Eu já estou a usá-lo há alguns dias, assim como os outros produtos. Ele é assim, não é aquele batom que vocês têm que passar várias vezes para sentirem que têm produto nos vossos lábios. Ele desliza muito bem. E com a primeira camada vocês já sentem imediatamente o produto. Então, eu acho realmente que pelo preço dos produtos, eles valem realmente a pena. Eu gostei bastante deles. Se tiverem oportunidade para experimentar, experimentem porque não são produtos caros. Eu, certamente, se voltar à Mercadona, irei comprar muitos destes produtos para ter mais stock. E irei comprar mais para experimentar também outros produtos que eles tenham. Porque eles têm uma variedade imensa de produtos. Portanto, sim, se eu voltar à Mercadona, irei, então, experimentar outros dos produtos deles. E pronto, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem mais vídeos aí, digam-me aí abaixo. Subscrevam o canal e dêem o like. E por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!